Céu e mar Céu e mar Estrelas da areia Verde e mar Espelho do céu Meus desejos são estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria Por alguém que me quer bem Geralmente O que a gente quer na vida É preciso Se esperar pra acontecer Felizmente A gente encontra alegria No carinho e devoção De um bem querer Céu e mar Estrelas da areia Verde e mar Espelho do céu Minha vida vou passando Meu amor eu vou amando E meu barco vou levando A céu e o mar A céu e o mar A céu e o mar Amém. Amém. Meu barco vou levando a céu e mar, e mar, e mar, e mar. Boa noite, rival!